Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje o recado de Deus que eu quero compartilhar com você está em Lucas capítulo 18, do 9 a 14. Jesus se dirige aos religiosos e conta uma parábola, que entrou dois homens no templo, na sinagoga. Um era fariseu, outro publicano, cobrador de impostos. A oração do fariseu era, Deus, eu sou um homem que respeito as leis, que guardo as regras, eu sou um homem que dou meu dízimo a minhas ofertas, sou fiel à casa do Senhor, e eu não sou como esse publicano, cobrador de impostos, que é um traidor do nosso povo. E a oração, Jesus cita que a oração do publicano, que ele batia no peito e dizia, Senhor, ser propício a mim, miserável pecador, perdoa os meus pecados. E Jesus fala para aqueles homens, aqueles religiosos que estavam ao seu redor, quem saiu justificado da casa de Deus? Eles ficaram quietos e reconheceram, quem saiu justificado foi aquele que reconheceu seus pecados. E eu quero compartilhar com você o que agrada o coração de Deus, é a oração sincera, é a oração que reconhece seus pecados, é aquele que reconhece a sua miséria. Então nós vemos aqui que o publicano, ele rasga o coração e diz, Senhor, eu sou pecador, perdoa os meus pecados e batia no peito, ser propício a mim, miserável pecador. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ele no tempo oportuno vos exaltará. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Não basta você orar bonito, não basta você conhecer a Bíblia de cor e salteado, o que Deus olha é o coração, é a sinceridade do coração, a motivação do coração. Então nós vemos que o fariseu se orgulhava da religião, se orgulhava de que ele era obediente aos mandamentos de Deus, ele era um homem que dava seus dízimos, suas ofertas, mas lá o coração estava explícito, o orgulho, a soberba, aquele coração que julgava os outros. Então nós vemos esse tipo de oração, Deus abomina uma oração, em vez de reconhecer sua miséria, seus pecados, ele fica aí apontando o erro dos outros. O que diz o primeiro e grande mandamento de Deus? Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Então nós vemos que não basta você estar na casa de Deus, fazer oração longas, bonitas, se você não manifesta o amor para com o teu próximo. Então quem somos nós para julgar o nosso próximo? A Bíblia fala, não julgueis para não ser de julgado. À medida com que julgais, sereis julgado. Então nós ficamos olhando a trave que está no olho do nosso irmão e nós estamos com um poste nos nossos olhos. Nós temos que ter esse discernimento, esse cuidado de não julgar as pessoas, porque Deus está vendo o coração. Os olhos de Deus são como chamas de fogo, Ele prescruta o nosso coração. Então nós vemos aqui que o fariseu se orgulhava da religião, se orgulhava que ele dava o seu dízimo, a sua oferta, ele se orgulhava que ele respeitava os mandamentos, guardava também as leis, as regras. Mas nós vemos aqui qual o critério de Deus, como Deus atende a oração, qual a oração que Deus se agrada. É a oração daquele que se humilha diante de Deus. É a oração daquele que tem fé, que busca a Deus com fé. É aquele que rasga o coração e reconhece que sem a graça de Deus, ele é um miserável. Então eu quero te desafiar. Eu não sei como você está vivendo a tua vida espiritual, mas Deus quer te abençoar. Mas entenda, olha aí da forma que Deus enxerga a nossa oração. Deus vê o coração, porque não basta você citar textos bíblicos, não basta você ser fiel no dízimo e nas ofertas. O que Deus olha é o coração. A Bíblia deixa bem claro, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas o vosso coração está contaminado de pecados, mágoa, ressentimento, ódio. E isso impede de Deus responder as tuas orações. Isso impede de você ser abençoado quando você está com o coração magoado contra teu irmão, tua irmã, o teu pai, tua mãe, teu cunhado, tua cunhada. Cuidado! O diabo se provalece nesse momento porque ele nos rouba, ele tem legalidade de assolar nossa casa. A Bíblia fala, meu povo está perecendo por falta de conhecimento da minha palavra. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a partir de hoje, como está escrito, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha tua porta, e Deus que te vê em secreto, em secreto Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar, mas em secreto, abra o teu coração e diga, Senhor, me ajude a ser o melhor cristão. Senhor, que eu nunca guarde mágoa, ressentimento de ninguém para que a minha oração não fique interrompida. Que você abra o coração para Deus e diga, eu quero ser íntimo teu, Senhor. Eu quero te conhecer, porque esse tipo de oração agrada o coração de Deus. Coração que não tem motivação errada, que não tem oração egoísta, aquela oração que quer o que é do outro. Não, que você diga, Senhor, eu quero conhecer o teu coração, eu quero ter intimidade contigo. Agrada-te do Senhor, e Deus satisfará os desejos do teu coração. E a Bíblia fala, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu tenho alívio. Que Deus tenha resposta para nossas perguntas, mas chegue até o Senhor, mas com o coração rasgado, e que você baixe a guarda e diga, Senhor, não dou conta, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E assim, esse é um sinal de humilhação. Esse é um sinal de você se render à vontade soberana de Deus. E Deus, que é Pai, Ele tem o melhor para você. Eu quero orar por você neste momento. Pai, eu quero orar para todos que estão vivendo um momento de dificuldade, Pai. Muitas vezes a gente entra na tua casa, mas estamos com o coração, Senhor, distante de ti. Ou muitas vezes nós estamos com o coração cheio de mágoa, ressentimento, Pai. Ó Deus, que a partir de hoje a nossa oração seja sincera, Pai. Que nós possamos rasgar nosso coração e explicitar nossas dificuldades, Pai. Porque Deus está vendo, Pai. E nós não podemos esconder diante de Deus, Pai, nossos pecados ocultos, Pai. A tua palavra diz, aquele que encobre seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ó Deus, nós não queremos ter esse coração soberbo, Pai. Se orgulhar da religião, se orgulhar de dar o seu dízimo, a sua oferta. Pai, que nós possamos ser humilde de coração, que possamos realmente chegar na presença de Deus. Ó Deus, e pedir para Deus que Deus limpe nosso coração, que a gente se arrependa dos nossos pecados e para que vivamos uma vida que glorifique a Deus, uma vida que manifeste, Senhor, o amor de Deus para o próximo. Pai, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor tocou nos nossos corações, nos desafiando, Pai. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele contempla a nossa oração e Ele abençoa quando nós, Senhor, reconheçamos nossos pecados, nossa miséria. Deus nos abençoa, Pai. Assim como saiu justificado da casa do Senhor, o publicano, porque Ele foi humilde, Ele reconheceu a sua miséria e saiu abençoado. Ó Pai, muito obrigado por essa mensagem, Pai. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas. Eu também peço para você, se você não me segue, me siga, eu ficaria muito feliz de ter você como meu seguidor ou minha seguidora. Shalom Adonai, a paz do Senhor. E assim como a ambassador da Brin Ajudivedor. Tchau, tchau, tchau.